O rapaziada, tem alguém tocando minha campainha aqui que nem um doido, velho. Punheta. Tá, mano, mas fala aí pelo menos por que você veio aqui em casa. Tá meio triste, tá ligado? Como assim triste? Sei lá, mano. Tipo, sempre tô sozinho, tá ligado? Como assim sozinho, velho? Tipo, não sei, sei. Depois tu sempre tem alguém aí pra te acompanhar, tudo, mano. Como assim alguém pra me acompanhar, punheta? Uma mina, mano. Então você tá falando de menina? É? Mano, depois da... Nunca mais troquei ideia com ninguém, foi com mais ninguém. É, punhas. O nosso plano vai começar bem aqui. É, eu vou falar com o Pablo primeiro, né? Porque o Pablo diz ser garanhão, né? Então eu acho que ele vai entender um pouquinho. Tá, Pablo, mas por onde você acha que eu começo? Eu não sei, mano. Eu não troco tanta ideia assim com mina. Ah, mano, eu acho que você tem que começar achando a Maria Paula, né? Como assim achar a Maria Paula? Tipo, perguntar onde é que ela tá agora? É, exatamente. Pra... Pro punheta e ela conversar, tá ligado? E aí, punhas? Bom, então... O negócio é o seguinte. Você topa encontrar a Maria Paula? Mano, eu não sei se ela quer. Não sei, mas pode ser. Tá fechou. Eu vou descobrir onde é que ela tá agora e a gente vai encontrar ela. E aí, Maria Paula? Tá eu e o Pablo aqui. E a gente tá sem nada pra fazer. Tipo, o que você vai fazer hoje? Sei lá, sabe? Olha aí. Oi, eu tô aqui no posto porque eu passei pra comprar umas coisas. Eu tô com um amigo meu. Aí a gente vai lá no cinema da Casa do Caô. Aí eu passei pra comprar pipoca, essas coisas. Aí vocês querem ir junto? Fechou, então. A gente já tá indo pro posto, então. Punha, você tem certeza que é nesse posto daqui que ela vem? Aham. Aonde você vinha aqui? Pegar os bagulhos pra ver filme, essas coisas. Ah, então você vinha aqui com ela pra pegar as coisas pra ver filme. Caraca, mano. Aqui tem até cachorro. Punha, isso aqui é um posto meio abandonado, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Ó, aqui é vazio até na morte, né? Pelo amor de Deus. É aqui quem vai comprar um posto pra ela? Comprar maciante? Sobrinho, cara. Vamos achar um negócio bem da hora pra dar pra ela. Aham... Não. Não. Não tem nenhuma barrinha de chocolate, sei lá, uma caixinha. E tem pelo menos alguma coisinha pra dar pra ela, né? Olha aqui. O quê? Ah. Então... Deixa eu ver. Não, tá louco, Vitor? Você vai dar isso pra ela? Dá uma caixinha de bombom. Mano, se fosse num shopping era bem mais fácil, porque tem um monte de coisa. Mas aqui, se vai vir aqui, vai dar... Sei lá. Será que qual que ela prefere mais? Acho que eu vou pegar esse. Acho que dá. Ah! Achei o que que eu tava procurando. É isso aqui que você vai dar pra ela. Ferreira ou Rocher? E aí, você trouxe o cartão pra pagar? Alguma coisa? Não. Esqueci em casa a carteira. Então eu vou ter que pagar pra você? Eu te pago. Paga, né? Aproveita e compre uma pipoquinha com ela pra vocês verem. Sei lá, chama ela. Ao invés dela ir ver o cinema lá no Cauã, com os amigos. E o Cauã vai estar lotado. Isso eu fiquei sabendo. Você vai ir com um negócio mais a sós, você e ela, né? Né? Punhas. Ah, beleza. Eu vou pagar pra você, então. Peraí nessas horas. Eu tenho que pagar as coisas por punhas, mano. Pelo amor de Deus. Bem. Acabei de comprar aqui já. Olha o galho que eu tô quebrando pra você, hein? Meu Deus. Enquanto isso tá mó tocando, mó forrozão aqui. E ó, só nesse pochinho aqui. R$21,00 um chocolate. R$22,00, na verdade. Você tá me devendo em uma, hein? Pode deixar. Meu Deus do céu. Agora a gente vai ficar sentado, bem aqui. Esperando a Maria Paula aparecer pra comprar as coisas dela, né? Porque, meu Deus, já tá ficando tarde, já às 7 horas da noite. E a gente vai ficar esperando no meio desse posto, que é no meio do nada. Vocês têm cada rolo, sei lá, cada negócio que eu vou te contar, hein, punhas. Por que vocês vêm no meio do nada pra comprar coisa? É só você ir ali no mercado. Barato. É, mas barato é, mas você vai ficar aqui no meio do nada, sei lá. Vamos esperar agora, né? Caraca, véi. Eu acho que eu já tô até desistindo, mano. Acho que ela não vai vir, não. Acho que ela vai vir no lugar errado também. Será? Mas isso não é no posto que vocês vinham? É, mas não veio. Ah. Comprar, matou, então. Fica pra nós. É, vai acabar que vai ficar pra gente. Peraí, não é eles ali? Peraí, quem que é ele que tá com ela? Não é o Kaua. Não é o Kaua. É Maria Paula ali. Oxi. Maria Paula. Maria Paula. Vem cá. É o Fimose, meu irmão. Como assim o Fimose? É o Fimose? Não, mano. O que? Nem ferrando. Mano, é o Fimose punhas. Oi. É... O que você tá fazendo no posto com ele? Ele é com... De carona. Você compra as coisas com ele? Caraca. E o que ele tá fazendo aqui? Não, ele veio aqui, sabe? E eu não sei explicar. A gente veio aqui, junto agora você vem com esse cara aqui, mano. Ué, mas ele... Eita. Caraca, velho. Que cena. Tudo bem aqui, Maria Paula, mano? Calma, velho. Compra isso aqui pra você. Se eu estiver aqui junto, agora você vem com esse cara aqui, mano. Não pode ser o seu. Que isso, punhas? Vai embora daqui, ô, Fimose. Meu. Ó, louco o Fimose. Vai tomar no... Calma, punhas. Tá louco, tio? Calma, mano. Deixa eu conversar. Não, não sai daqui. Cara, que rolo. Meu Deus. Calma, velho. Calma, eu sou seu amigo, mano. Calma. Tá bolado comigo agora também? Vamos embora. Meu Deus, mano. Cara, que rolo, tio. Olha lá. Eles tão lá conversando agora. Não, relaxa. Vamos embora. Vamos embora. Mas calma, mano. Vem cá. Vamos, vamos lá. Calma. Calma. Calma, ó. Vamos conversar. Calma, calma, Vitor. Por quê? É isso. Calma. A gente não vai voltar pra lá. A gente não vai. Tá, tá, tá. Não entendi, mas vamos embora. Calma, não fica bravo comigo. Eu tentei te ajudar, velho. Não tô bravo com você. Eu só quero ir embora. Vamos embora, então. Mas, cara, que furada. Por que que ela apareceu ali com Fimose, mano? É isso que eu não tô entendendo. Cara, esse moleque só dá problema, velho. Pelo amor de Deus. Eu espero com as ideias, amigo. Oxi. Agora você vai bater nele, então? O quê? Ó. Você tá indo longe demais, velho. Eu tentei só consertar as coisas e parece que eu piorei. Até paguei as coisas pra ele. Mano de Deus. Oi? Não tem mais volta? Mano, eu pensei que tinha volta. Depois dessa aí eu nem sei se tem volta mais. Mas, sei lá, acho que o vídeo vai ficando por aqui. Não tem mais nada pra falar. Meu Deus, cara, que furada. Não tem mais nada pra falar. Não tem mais nada pra falar.